Música Olá, bom dia! Já estamos no ar com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Marcia Lasmar com seu anel cor de rosa e o Agora impresso... Mó palha! Bom dia pra você, Marcia Lasmar. Quem que é mal palha? Meu anel é mal palha. Por quê? Tava dizendo no camarim que meu anel é mal palha. Não, não, não é que legal? Esse aqui é o anel da quinta-feira. Esse aqui é o anel da quinta-feira, esse aqui é o anel do Super G Desativar, é o anel da felicidade, é o anel da amor. Esse aqui, porque é rosa. É tudo isso mesmo, hein? Vixe, basta a gente pensar. Não, Maral, não vai caber no Tadão, me dá, meu amor. Esse é o anel aqui, pronto. Felicidade, alegria, luz, iluminação. Mega estiloso. Fecha aqui na mão do apresentador. Mas eu acho que fica melhor em mim. Meu amigo Vandona, sente o drama do anel da felicidade, do amor, do dinheiro. Eu vou segurar só um pouquinho pra não tremer. Olha aí, ó. Né? Não, fica melhor em mim. Fica melhor em mim. Dê pra mim, dê pra mim. Isso, pronto. Pegue esse anelzinho, não diga nada a ninguém. Porque é luz pra todo mundo, entendeu? Luz pra todo mundo. Bom dia, Maral. Bom dia, bom dia, Márcia. Estamos começando mais um programa da Comunidade com essa energia positiva, com essa alegria. E às vezes eu grito porque é tanta alegria que não cabe em mim. Eu também poderia gritar hoje. Grito, que eu grito bom dia. É um grito que a gente... Eita, beleza. Quinta-feira, amanhã é sexta. Graças a Deus. Fim de semana chegando. Pra mais... Pra mim, amanhã vale quinta? Vale? Eu tô de plantão do sábado. Não, não acaba depois do sábado. Não, não é isso. Mas o plantão é sempre muito bom. Eu ainda tô dando uma arrumadinha. Tá bom, hein? É uma oportunidade que a gente tem de fazer uma externa diferente, uma materinha melhor. Poxa! Sem tanta correria. Não tem correria. Não tem correria não, meu cavão. Te esperou. Um ótimo dia pra você que tá aí já preparado pra ligar pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Estamos aqui a postos, esperando pela sua ligação e também esperando pela sua mensagem no WhatsApp. Manda aquele coraçãozinho que fica lá batendo. Manda aqueles emoticons com aqueles olhinhos assim, apaixonados. Aquelas coisas. Ou pode mandar também aquele emoticons com aquela raiva, porque a sua comunidade tá ruim, tá sem infraestrutura. Manda mensagem pro 981-16-3529. Amara, a gente botou hoje aqui na abertura do nosso TP aqui. Pois é. Uma mensagem aqui dizendo que hoje é dia do bombeiro, dia 2 de julho. Deixa eu te falar uma coisa. Fala aí. Porque ontem nós deixamos passar em branco aqui. O aniversário da dona Jo, esposa do cabelo de Souza. Mentira. Exatamente. Ano passado estive lá com ela. Pensa numa pessoa excelente, muito carinhosa, que recebe sempre todos com muito carinho, lá em Parintins. É a dona Jo. E hoje, apesar do atraso, recebo um abraço carinhoso e caloroso da equipe do programa agora. E aquele beijo especial da nossa querida Marcia Lasmar, dona Jo. Beijo, aviãozinho, peixinho, coração explode. Tanto beijinho que deu em pé hoje. O Ricardinho que gosta, daqui a pouco ele vai estar procurando lá o barulho do avião. Eu prefiro helicóptero. Não, mas nesse barulho que você faz é avião. Eu vou baixando. Em vez de ficar assim, eu vou baixar. Vamos lá, gente. Nossa, que... Esse é o nosso agora de quinta-feira, pessoal. Tem gato. Número... Edição de número 1139. Recuperei já, Mara. Eu recuperei. E a gente traz o nosso agora de hoje. Eu tô... Pior que eu olhando aqui, eu só vejo aqui a palavra tambaqui. Só me lembro do Geraldo. Oh, meu Deus. A gente traz aqui várias manchetes do nosso agora impresso de hoje. Inclusive uma de que um homem foi encontrado no Tarumã de aproximadamente 35 anos. Com sinais de tortura, algemado. Foi executado com oito tiros. Mais uma situação que a gente traz pra você. Infelizmente, com certeza, a gente traz aí mais um envolvimento com o tráfico de drogas. Porque na maioria dos crimes que tem esse tipo de morte, as pessoas, quando se encontram aí corpos que tem esse tipo de morte, com execução, com tortura, vários tiros, normalmente tem envolvimento, corriqueiramente tem envolvimento com o tráfico de drogas. E mais um homem foi encontrado, mais uma vida que se foi por causa dos entorpecentes. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje, que traz ainda outros destaques. Fala sobre a realização de paralisação dos rodoviários e outras notícias do seu agora. Só o que interessa por 50 centavos, com o destaque, obviamente, da página 24 também. É isso. Eu não vou nem falar desse destaque aí. Deixa pra lá. Imagina, 11 horas e encontro. Fica aí. Além de você acompanhar as informações do Agora Impresso aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador pessoal, você pode acessar o nosso portal de notícias, o entempo.com.br, onde você fica muito bem informado diariamente com as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, como essa aí que está na homepage, que é o projeto FAC Cidades Históricas, do governo federal, que libera verba para a restauração da Praça da Matriz e da Praça do Relógio. Investimento aí de pelo menos, de mais de 30 milhões de reais, que devem chegar aos cofres da Prefeitura para a realização desse trabalho, que é fundamental para o resgate histórico, arquitetônico da cidade de Manaus. Marcia Lasmar, além de tudo isso, você encontra os blogs parceiros ali no canto, inclusive o blog do meu amigo Tadeu de Souza. Além, é claro, de todas as informações e uma seleção musical de muita qualidade com a nossa Em Tempo Online. Quero ver qual é a música que o Riccardo vai colocar hoje. Uh! Aí a Marcia, ela se derrete, Riccardo. Não é preciso você, é o que é? Sofrência. Parece que vai dar um golpe, né? Canta, vai, dupla, dupla, vai. Você não está muito rápido, não? Você não está muito rápido, não? E na guitarra, o isquia-gogo Quinta-feira, aí, Marcia, elas mais gritando. Na seleção musical da Em Tempo Online, 11 horas e 2 minutos, sem perder tempo. Chama a vinheta, que é para ela curtir a próxima música. Ah, não, desolta a vinheta, coloca no tempo aí. Ah, não, a vinheta, agora está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.